E aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo. Meu nome é Luiz Alberto, sou professor da disciplina Direito Constitucional da equipe Descomplica e eu fui desafiado a falar sobre Estado de Sítio em um minuto, pessoal. Então vamos lá, valendo! Pode soltar aí pra gente. O Estado de Sítio envolve o período de legalidade extraordinária. Quer conhecer melhor? Vai lá no artigo 137 da Constituição Federal e você vai perceber que o presidente da República ele tem que pedir autorização ao Congresso Nacional após ter ouvido o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional para que ele possa decretar o Estado de Sítio. O Estado de Sítio, ele tem ali determinadas possibilidades, tais como ineficácia do Estado de Defesa, decreta o Estado de Sítio. Você tem a situação de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira, também vai decretar o Estado de Sítio. E a comoção grave de repercussão nacional também é outro motivo para decretar o Estado de Sítio. Lembra você que, diferentemente do Estado de Defesa, o presidente da República, quando decreta o Estado de Sítio, pode ter aí um prazo indeterminado. E o nosso tempo está acabando, finalizei. Galera, se você gostou aí do nosso canal, peço para que se inscreva. Se curtiu aí esse vídeo, então aperte aí a mãozinha, curta! Aperte o sininho também para ser notificado das novidades. E tendo aí acesso ao material, se você quiser ter acesso ao material, melhor dizendo, é só você pegar aqui embaixo. Muito obrigado, forte abraço!